Bom, Catedral, Leandro Essa música aqui é fácil, tá? Ela começa a ser dedilhado, mas só um pedacinho É deserto, onde atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Se o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Se o tempo é maior Ser imortal, mas vai existir Você vai ter de existir Vai existir nosso lugar Solidão Quem pude ver Tô aqui É deserto, onde é Ré, Lá Ré maior Onde atravessei Ninguém me viu passar Ninguém me viu passar Onde vou mais perto de algum lugar Onde vou mais perto de algum lugar Se o tempo é maior Se o tempo é maior Olhei pra mim É Lá 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 Tão perto de chegar Tão original Lá 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 墨 Lá Lá Lí Lá 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 E amanhã, devagar, me diz como voltar. Obrigado a todos. Curte aí e aprenda. Vamos se inscrever no canal, pessoal. A música vai pegando devagarinho. Devagar vocês chegam lá. Obrigado a todos.